Olá amigos, eu sou a Malu Gaitera e hoje vou tocar a Casa da Vovó. Malu Gaitera e hoje vou tocar a Casa da Vovó. Malu Gaitera e hoje vou tocar a Casa da Vovó. Malu Gaitera e hoje vou tocar a Casa da Vovó. Malu Gaitera e hoje vou tocar a Casa da Vovó. Malu Gaitera e hoje vou tocar a Casa da Vovó. Malu Gaitera e hoje vou tocar a Casa da Vovó. Malu Gaitera e hoje vou tocar a Casa da Vovó. Malu Gaitera e hoje vou tocar a Casa da Vovó. Obrigado.